A CIDADE DO SADO As bestas do capital, aos sete do mês de março, quinta-feira já se ouvia, dizer à boca calada que o PPD era a CIA. Dizer à boca calada que o PPD era a CIA. Uma tarjeta laranja convida ao povo fazia, venham todos ao comício da social-democracia. Venham todos ao comício da social-democracia. Eram talvez quatrocentos gritando a plenos pulmões. Abaixo o capitalismo não queremos mais do barões. Abaixo o capitalismo não queremos mais do barões. Lá dentro sessenta manos do PPD exibiam matracas e armas de fogo e o mais que os outros não viam. Há um sinal combinado, já quente a polícia vem. Arranha a polícia, arranha, que o TOTA a SOS paga bem. Arranha a polícia, arranha, que o TOTA a SOS paga bem. Arranha a polícia, arranha, que o TOTA a SOS paga bem. Amigo, arrebenta a porta, que te vão para matar. As bestas já fazem fogo, lá fora tens de lutar. As bestas já fazem fogo, lá fora tens de lutar. Os gases, lacrimogérios e os tiros que então partirão. Mais os cordões da polícia, os PPDs protegiam. Mais os cordões da polícia, os PPDs protegiam. Música Cai morto o João Manuel, de nascimento ao grepio. Justiça pela noite fora, pediu o povo na rua. Morta a polícia, assassina, a milha vitória é tua. Morta a polícia, assassina, a milha vitória é tua. Música Do outro lado do rio, morre o soldado Luís. Soldado filho do povo, vamos fazer um país. Soldado filho do povo, vamos fazer um país. Soldado filho do povo, vamos fazer um país.